Hum, vamos relembrar um grande sucesso da história da TV brasileira, Sonho Meu, no ar em 1993. Quase 30 anos se passaram e grandes atores, numa grande história, marcaram o Brasil. Pois é, essa história contava a história de uma criança abandonada pela família que muita gente queria adotá-la, entre várias outras tramas. Mas nesses 30 anos, vários atores partiram e entraram para a história da TV brasileira. Então vamos lá, vamos conferir atores da novela Sonho Meu que partiram e deixaram saudade. Mas antes, curte e não esquece, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho. Tudo isso agora, bloco social Sonho Meu, começando. Oi gente, vamos relembrar atores como Alexandre Lipiani, que deu vida ao Luciano Ortega em Sonho Meu. O ator faleceu em 24 de maio de 1997, aos 32 anos, em um acidente no Rio de Janeiro. Ele também fez Chica da Silva, Pantanal, Explode Coração e muito mais. Tem também nessa lista Beatriz Segal, que era a Paula Candeias de Sá. Beatriz foi uma das maiores atrizes da história da TV brasileira, Odette Reutmann. Seu último trabalho foi em 2015, Os Experientes da TV Globo. Ela também fez O Clone, Anjo Mal, Barriga de Aluguel e muitas outras novelas. Faleceu aos 93 anos, em 2018. Carlos Alberto foi um galã da TV brasileira, principalmente nos anos 60, 70, 80. Foi casado com famosas. O galã faleceu aos 81 anos, vítima de câncer, em 2007. Ele fez também Chocolate com Pimenta, seu último trabalho na TV brasileira. Tinha também Carlos Croéber, que deu vida ao Varela em Sonho Meu. O ator que fez várias novelas, como Labirinto, seu último trabalho em 98, Torre de Babel, Pátria Minha, Roda de Fogo. Ele faleceu aos 69 anos, em 1999, com problemas respiratórios. Mas entrou para a história da TV brasileira. Na lista tem também Castro Gonzaga, que era um grande dublador, ator e que em Sonho Meu fez apenas uma figuração, uma coisa rápida. Ele faleceu aos 89 anos, em 2007, de Causas Naturais. O Profeta foi sua última novela em 2006. Fez também Cobras e Lagartos, Bang Bang, Cubana Can e outros trabalhos. Sonho Meu foi a última novela da atriz Cláudia Magno, considerada uma das mais lindas dos anos 80 e 90. Ela viveu a Josefina. A atriz faleceu no meio da novela, em 1994, aos 35 anos, vítima da AIDS. Felicidade, Mico Preto, Fera Radical, Roda de Fogo e muitas outras novelas. Dari Reis fez ver o Machado, em Sonho Meu. O ator, que também era dublador, faleceu aos 84 anos, em 2010. Bang Bang, em 2005, foi sua última novela. Ele também fez Fera Radical, Água Viva e um marco na TV brasileira, Escravis Aura. Elias Glazer era um dos personagens principais de Sonho Meu. Ele deu vida ao Tio Zé. O ator faleceu aos 81 anos, em 2015, de problemas respiratórios. Buggy Ugg, em 2014, foi seu último trabalho de muitos, mais de 50. Também fez Tieta, Despedida de Solteiro e mais. François Furtin deixou muita saudade quando partiu, em janeiro de 2022, aos 64 anos, vítima de câncer. Ela deu vida ao Gilda Fontana. A atriz fez Amor Sem Igual, seu último trabalho na Record em 2019, Superchefe, As Canalhas, Tieta, Estúpido Cupido e muito mais. Já Cira Sampaio era Dona Constância, em Sonho Meu. A atriz, super conhecida nos anos 70, 80, deu vida à Tia Anastácia, no sítio do Picapau Amarelo, fez Despedida de Solteiro e Você Decide. Faleceu aos 76 anos, em 1998, com problemas cardíacos. Muita gente lembra dela com saudade. Também, com saudade, a gente lembra de Jorge Scherkes, que deu vida ao Sr. Ivan, em Sonho Meu. O ator, que também foi humorista, comediante, faleceu aos 81 anos, em 2011. Ele fez Urra Total, em 2008, seu último trabalho na TV, brilhou em Vamp, alma gêmea, por amor e muitos trabalhos. Mariane Hebert, deu vida à Irene Weiss, em Sonho Meu. A atriz, brilhou em barriga de aluguel, ao lado de Daniela Pérez. Também fez um Você Decide, em 1996, seu último trabalho para a TV. Faleceu jovem, aos 52 anos, vítima de câncer, em 2020. Que pena, super jovem. Tem também Miriam Pires, uma das maiores atrizes da história da TV brasileira, que deu vida à Cecília, em Sonho Meu. A atriz faleceu aos 77 anos, em 2004, de toxoplasmose. Ela faleceu em meio à novela Senhora do Destino, e naquela novela, ela foi homenageada. Fez também Cubana Khan, Tieta, Mulheres Apaixonadas e mais. Miguel Rosenberg era ator e dublador. Era a voz do Mestre dos Magos, de várias novelas mexicanas. Ele brilhou como o doutor José Osvaldo. Faleceu aos 90 anos, em 2016. Tinha também Nilton Martins, que era o Mercadoria, em Sonho Meu. Ele faleceu aos 75 anos, em 2011. Ele também fez Máfia do Brasil, Barriga de Aluguel e muitos trabalhos em vários canais. Ruth Néia de Moraes, super conhecida nos anos 70 e 80, deu vida ao Cineia, em Sonho Meu. A atriz faleceu aos 68 anos, em 1998, com problemas cardíacos. Brilhou em fascinação no SBT. Fez Malu Mulher, com Regina Duarte e vários outros trabalhos, como a primeira versão de Éramos Seis. Roberto Lopes era o gogó, em Sonho Meu. Ele faleceu aos 83 anos, em 2020. Magnífica, 70, foi seu último trabalho na TV em 2018. Fez Terra Prometida, na Record, Saramandaya, na Globo, Clone e grandes sucessos das novelas brasileiras. Tem também nessa lista o Valmur Chagas, que deu vida ao afrânio Guerra, em Sonho Meu. O ator, um dos maiores da TV brasileira, brilhou por mais de seis décadas. Os Mutantes da Record foi seu último trabalho em 2009. Ele foi vítima de suicídio aos 82 anos, em 2013, mas como esqueceram, em Selva de Pedra. E Oná Magalhães era a Magnólia, em Sonho Meu. A atriz, uma das maiores da nossa história, faleceu aos 80 anos, em 2015, vítima de câncer. Sangue Bom, 2013, foi seu último trabalho para a TV. Ela também fez Paraíso Tropical, Tapas e Beijos, Tieta e muito mais. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Gostou de assistir Sonho Meu? Que outra novela a gente pode relembrar aqui no nosso canal? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, tchau, tchau.